I feel so close to you right now, it's a force field I wear my heart upon my sleeve like a big deal Your love goes down on me, surround me like a waterfall And there's no stopping us... Olá amigos da TVcom Canal 22, a rede da família Cisense Estamos iniciando mais um programa TV Shopping, só para você Aqui da Rebeca Atacado e Varejo, na rua Oswaldo Joaquim 250 Fone, anote aí, 3322-5724 Rebeca Atacado e também Varejo Aqui no Jardim Aeroporto, atrás do supermercado, super bom Rebeca Atacado e Varejo, presentes, decoração, flores, brinquedos Utilidades, olha, uma loja muito completa para você Amplas instalações, produtos com grande variedade Infinidade de itens para você aproveitar bem aqui na Rebeca Atacado e Varejo Vem comigo! Meus amigos telespectadores, minhas amigas de casa Rebeca Atacado e Varejo, a loja está maravilhosa, gente Que beleza, olha só, destacando a sessão de plásticos para vocês Deu uma olhada aqui, deu uma olhada nessa sessão de plásticos Especialíssimo aqui para você, olha só quantos potes Potes e mais potes para você aproveitar bem Aqui na Rebeca Atacado e Varejo Jarras também, olha só, jarra plástica Em vários tamanhos, medidas, modelos, cores Para cá também, olha só, muitos plásticos, organizadores também Olha só, que maravilha Você vai acompanhando essas imagens maravilhosas aqui Da Rebeca Atacado e também Varejo Meu amigo telespectador, minha amiga de casa Quero mandar um forte abraço para você Que realmente participa do programa TV Shopping Muito obrigado, viu, de coração Você que vem aqui na Rebeca Atacado e Varejo Aproveita muito bem as compras, os produtos aqui A variedade imensa, essa linda loja, né Com amplas instalações, olha que beleza Na telinha para você E fala a toda a equipe de trabalho aqui Que você assiste na TV Com Canal 22 A rede da família Cisense Programa TV Shopping Líder de audiência Olha só gente, destacando agora Os copos, copos, copos e mais copos Aqui na Rebeca Atacado e Varejo Para você aproveitar bem também jogos e taças Olha só quantas taças aqui na Rebeca Atacado e Varejo Essas imagens fantásticas Que dá gosto de ver na telinha, né Copos, mais copos, mais copos Aqui na Rebeca Atacado e Varejo Vem comigo Eu convido você a vir correndo para cá Rebeca Atacado e Varejo Olha só as panelas gente Dê uma olhada nessa sessão também Muito especial de panelas, frigideiras Na Rebeca Atacado e também Varejo E agora gente, uma sessão super colorida Linda, gostosa Que são as flores aqui na Rebeca Atacado e Varejo Flores artificiais Olha só que maravilha de sessão especial De flores que na Rebeca Atacado e Varejo Flores de ofência Você vai conferindo aí também Aste de Dália Aqui olha, que beleza gente Buquês de rosas Lindíssimos para você Vale a pena você vir para cá Na Rebeca Atacado e Varejo E conferir essa sessão de flores Lindas flores aqui Olha gente, sessão de brinquedos Aqui na Rebeca Atacado e Varejo Especialíssima Grande variedade Uma sessão maravilhosa Você pode conferir comigo aqui Olha, para menino, para menina Você aí de casa Papai, mamãe, vovó, vovô Titio, titia Que quer presentear bem a criançada É aqui mesmo A sessão de brinquedos está Fantástica aqui na Rebeca Atacado e Varejo Natal se aproximando Natal chegando E aqui na Rebeca Atacado e Varejo Já é Natal Vejam só Grande quantidade Grande variedade Em produtos natalinos Em feites natalinos Lindíssimos Para você Aqui na Rebeca Atacado e Varejo Confira E vamos finalizando Mais um TV Shopping Diretamente aqui da Rebeca Atacado e Varejo Aguardando a sua visita aqui Para fazer grandes compras E dar um passeio aqui na Rebeca Atacado e Varejo Que a loja merece A sua visita é fantástica Maravilhosa Aqui na rua Oswaldo Joaquim 250 Jardim Aeroporto Fone 33225724 Atrás do supermercado Super bom Esperamos você aqui na Rebeca Atacado e Varejo Vem comigo Fone 342 Fone 342 Fone 344 Fone 349 Fone 349 Vem comigo